Na página 249, nós tínhamos uma curiosidade sobre os poemas. Aprenda mais. Quem poderia fazer a leitura para mim, dessa parte aqui? Posso fazer? Só começar, Maria Letícia. Maria Letícia já tinha pedido. Aprenda mais. Aprenda mais. Outro importante recurso utilizado pelos poetas para dar risco aos poemas são as rimas. As rimas correspondem aos sons iguais ou semelhantes que as palavras apresentam em um mesmo verso ou em outro. Elas podem ocorrer no interior ou final dos versos. Observe. Não sinto o espaço que encerro, nem as linhas que projeto. Se me olho a um espelho, erro. Não me acho no que projeto. Além das rimas e do ritmo, os poemas podem contar. Também com a repetição de palavras, vogais e consoantes. Como você pode ver nessa estrofe do poema, de Mário de Sá Carneiro, todos esses recursos contribuem para a musicalidade do poema. Então, observem que nos poemas existem rimas, gente. Principalmente os poemas mais antigos. Antigamente, todos os poetas escreviam de forma rimada, que tinha um certo ritmo. Não era permitido escrever sem rima. Só que com o passar dos anos, isso foi se modificando. E hoje, para ser poema, basta ter uma certa poesia por trás, uma musicalidade, um ritmo. Não é obrigatório hoje ter rima. Mas tem que ter um certo ritmo na hora da leitura. Então, poema nem sempre é o que tem rima. Antigamente era. Hoje em dia, não mais. Tanto que existem os poemas chamados de versos brancos. E os versos brancos são aqueles que não têm rima. Não possuem rima. Próximo. Assunto novo, numeral. Posso ler? Pode. Pode sim. O seu caber em 24 horas em um segundo. É possível caber em 24 horas em um fio abaixo. É possível demonstrar o tamanho do amor. Porque todo segundo seria... É, Manoel. O seu microfone foi desativado. E travou. Está travando o áudio. Travou o seu áudio. Acredito que seja a conexão. Eu acho que seja a internet. Deixa eu fazer a leitura dessa parte. Para olhar se o pessoal consegue entender. Numeral. É possível caber em 24 horas em um segundo? Na linguagem figurada, o texto... Na linguagem figurada, o texto na fotografia abaixo... Parai, deixa eu admitir aqui o João. O texto na fotografia abaixo pretende demonstrar o tamanho do amor que se sente. Tão grande e tão constante que todo segundo seria explorado ao máximo para se amar. Te amo 24 horas por segundo. Numeral. É a palavra que empregamos para indicar quantidade, ordem, divisão e multiplicação. Então, gente... Vocês sabem que em língua portuguesa, na área da morfologia, existem 10 grupos gramaticais. Desses 10, nós já vimos substantivo, adjetivo, artigo, um pouquinho sobre verbo. E agora vamos ver um pouco mais sobre numeral. Ainda tem mais cinco tipos que vocês verão até chegar... Até chegar o sétimo ano. Professora, eu caí e voltei já. O que a senhora falou é que eu não consegui escutar? Ok, Rian. Eu caí. Eu caí da aula e voltei. Ah, sim. Falei que existem 10 grupos gramaticais, 10 classes gramaticais, e que vocês já aprenderam substantivo, adjetivo, artigo, um pouco sobre verbo. E agora é sobre numeral. Então, numeral é um... No ano passado a gente também tinha estudado sobre isso. No ano passado também. Sobre numeral. É, no quinto ano vocês veem também sobre isso. Estudam também sobre... Então, o numeral é um grupo de palavras, gente. Numeral é um grupo de palavras que ele indica... Ele indica quantidade, indica uma divisão, uma multiplicação, ou até mesmo a ordem. Porque nós temos os numerais ordinais. Vamos ver em seguida. O texto acima, 24 ou 24, é um numeral. Uma classe gramatical variável que acompanha os substantivos ou as palavras substantivadas. Mas atenção, numeral é diferente de número, que é diferente de algarismo. Maria Letícia, poderia fazer a leitura de número? Sim. Número é a ideia de quantidade. E com ele realizamos as operações matemáticas. O número é a representação dessa ideia. Que pode ser feita com algarismos. 24 ou palavra 24. Portanto, algarismos é o símbolo dentro de um determinado sistema. 2 e 4. No nosso sistema decimal, temos 10 algarismos. Os numerais, a depender do tipo de ideia de quantidade, estão subdivididos em cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionais. Os cardinais parecem veicular a ideia mais bálica de quantidade, enquanto os demais decorrem dessa ideia primária. E tem a ver com a localização da parte em relação ao todo. Veja no quadro seguinte a classificação dos numerais. Então, antes de partirmos para o quadro, eu gostaria de explicar melhor essa relação. Então, gente, o número, o que é número? Número é a ideia de quantidade que nós temos. A ideia, tipo, o número 30 é a ideia que nós temos de quanto é 30. Isso é número. O 3 e o 0, o 3 e o 0, eles são algarismos. O 3 é um algarismo, o 0 é outro algarismo. E o 3 e o 0 juntos é um numeral, que é o numeral 30. Então, são bem semelhantes, mas são diferentes ainda. Essa distinção entre número, numeral e algarismo. No quadro abaixo, nós temos aqui a classificação dos numerais. Temos os algarismos. Os algarismos, nós temos os arábicos e os romanos. Os algarismos romanos, eles são infinitos, é lógico. Assim como os números, eles têm algumas representações. Na verdade, eles não são infinitos, eles são finitos. Por quê? Porque eles possam ir com uma representação ilimitada. E a partir das que existem, formam as outras combinações. Então, nós temos aqui, por exemplo, o i, que é o 1. 2 i, que é o 2. Para formar o 4, aí na esquerda nós temos o 1 e temos o v, que é o 5. Então, 5 menos 1 dá 4. E por aí vai, isso é questão de matemática. Acredito que vocês já tenham estudado. Então, nós temos os algarismos romanos. Temos os arábicos. Os arábicos são os que nós usamos. 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Temos os numerais. Os numerais, nós temos 4 tipos. Temos o numeral cardinal. O cardinal, ele indica a quantidade precisa de algo. A quantidade precisa. 1, 2, 3, 4. Esse é o numeral cardinal. Que é o que nós mais usamos. E 1,5? Oi? Tipo 1,5? Tipo o quê? 1,5 é o quê? 1,5 numeral. Então, nós temos aqui o numeral cardinal. 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Temos o numeral ordinal, que como o próprio nome diz, ele indica uma ordem. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro, décimo, décimo primeiro. Ordinal, indica a ordem. Numeral multiplicativo, indica a multiplicação ou os múltiplos. Tipo, dobro, duplo, triplo, quíntuplo, quíntuplo, sextuplo e por aí vai. Então, multiplicativo. Exemplo, exemplo, os... Não, eu iria dar outro exemplo, deixa. Não se enquadra não bem aqui. Então, nós temos, observem, que os numerais multiplicativos ou os numerais que indicam múltiplo, eles não têm todos, ó, gente. Observem que ele vai até o décimo terceiro, no caso, que é o treze vezes. Aí tem um cêntuplo, que são cem, e acaba por aqui. Então, não tem todos, não possuem todos. O multiplicativo. O numeral fracionário. Como o próprio nome diz, o fracionário, ele indica uma fração. E o que é uma fração? Ah, eu não lembro se vocês já estudaram isso, matemática. Não consigo lembrar. Já estudamos. É a representação gráfica de uma parte que foi tirada o dia inteiro. Três, quatro, cinco... Por exemplo. Ó, como não tem como colocar em cima, eu vou colocar assim. Um sobre dois, é chamado de quê? Um meio. Uma metade. Um meio. Um meio, né? Um meio ou uma metade. Um meio ou metade. Um meio ou metade. Um sobre cinco. Um quinto. Um quinto. Então... Mas a partir do dez, a partir do dez, os dez avos. A partir do um, já fica. Já começa com onze avos. Aí é acrescentada a palavra avos. É acrescentada a palavra avos, exatamente. A partir do dez avos, nos centésimos e nos milésimos, a partir do dez. Do século. Matemática, tem matemática, tem matemática na portuguesa, que matemática na maravilhosa. É, eu pra cá, minha gente. O Ted e a galinha. Tem jeito, o Ted e a galinha. Ele vem brincar comigo aqui. Ele acha que eu estou brincando. Até digitou na tela. Tá vendo como ele tá rindo? Tede! Tede! Ele está com a orelha assim. Ele vai ficar na escola e dá um gostei nesse vídeo, Ted. Para o minuto. Ted, Ted, me deixe quieta, rapaz. Vai brincar. Se eu não precisa trabalhar. Eu quero brincar. Eu quero brincar. Olha, ele gostou do barulho. Olha como ele fica. Alerta. Vai pra lá brincar, Ted. Brincar pra lá. Pode não. Então... O cachorro tá ali também. Então, nós temos... Já vimos a questão aqui dos numerais. Agora... Por oferecer alguma dúvida... Deixa eu aumentar essa tela. É, um cachorro bonito. Por oferecer alguma dúvida, é comum encontrar os numerais ordinais e multiplicativos representados por expressões como Fiquei na posição 50 no concurso. 50º lugar. Ele ganhou 10 vezes o salário na ação judicial. O décuplo do salário. Quem é que diz o décuplo? O décuplo é o ordinal. Mas quem é que diz? Ninguém. Porque nós temos o hábito, gente, de mudar. De... Ao invés de usar... Ao invés de usar o numeral multiplicativo ou ordinal, nós usamos o cardinal. Tipo... Ah! Ele ficou na posição 10. No décimo lugar. No vigésimo lugar. Ele ficou na posição 20. Então, observem como nós temos o hábito de deixar o ordinal e o multiplicativo de lado e focar apenas no numeral cardinal, que é o que mais temos usado. Os números, eles só variam em gênero em determinadas situações, gente. Gente... Exemplo. Apenas os cardinais 1 e 2. Como um carro, uma casa. Dois carros, duas casas. 21 lojas. 42 academias. Então, os numerais, eles só variam, os cardinais, o 1 e o 2 apenas, viu, gente? Apenas o 1 e o 2 variam. Oi, senhora. E os ordinal? Primeiro, primeiro, segundo... Primeiro e primeiro. Já os ordinais, ali embaixo, a dica dos ordinais. Os ordinais, primeiro lugar, quinta visita, décimo colocado, setuagésima chamada. Já os ordinais, eles variam. Em alguns casos, eles variam em gênero. Ou seja, vão para o feminino. Primeiro, primeira. Segundo, segunda. Terceira, terceira. Quarto, quarta. Os ordinais, eles têm gênero, eles mudam para outro gênero. Apenas o fracionário, o meio, é que muda. Gente, dos fracionários, só um muda, que é o meio. Meio, metade. Meio, biscoito. Eu quero meio, biscoito. Eu quero meia, bolacha. Metade da bolacha. Meia, bolacha. Então, o único que varia é o meio. Deixa eu ver aqui. Na próxima, na mesma página, nós temos a atividade. Primeira questão. Deixa eu ver qual é a página aqui. 252, primeira questão. Peguem os livros. Página 252. Página 252. Página 252. Já estou nela, professora. Alguém faça a leitura, por favor. Deixa eu ler? Pode ler. No processo de formação das palavras, alguns numerais fornecem material para a construção de palavras em que a ideia de quantidade pode ser facilmente percebida. Nas palavras a seguir, indique qual é a ideia de cada quantidade presente. Pode fazer a leitura. Da questão. Da letra, quer dizer. Eu já... A letra A é bicampeão. Ele já fez, professora. Da letra A. Bicampeão. Bicampeão. Quem é bicampeão é a mesma coisa? Segundo lugar. Qual o numeral? Campeão duas vezes seguidas. Sim, mas, gente, observem que na questão... Ah, tá. Observem que na questão, ele pede, na questão pede-se para dizer qual é o numeral cardinal que poderia ser substituído ou que você... a ideia, na verdade, a ideia que passa. Bicampeão é igual a dois, não é? Campeão duas vezes seguidas. Dois. Baixa colocar dois. Primeira questão, letra A, dois. Tem alguém com o áudio ligado. É o Michael. Letra B. Bivalente. Bivalente é o mesmo que dois. Polivalente e polivalente, se fosse. Quatro. Quatro. Poli. Dois. Vários. Quatro ou mais. Vários. Polivalente e vários. De quatro para cima. Deixa eu ver, parece que é o nome de uma vacina, que é a polivalente. É. Nos animais. Um ano também, mas quando eu fui vacinar o Ted. Aí ele tomou a antirrábica, ano passado, né? Quando ele era bebê, ele tomou a antirrábica e ele tomou as polivalentes. As polivalentes são poli porque são várias. Então, elas são, é uma vacina que mata vários vírus ao mesmo tempo. Ela protege ele contra vários vírus. Cerca de 50 vírus. Então, por isso que é chamado de polivalente, porque são várias. Então, bivalente dois. Um avião que é monomotor. O monomotor indica o quê? Indica que é o algarismo. Monomotor. Motor. Um motor. Igual aquele avião do cantor Gabriel Diniz, quando ele faleceu. O avião, ele era monomotor. Ele tinha apenas um motor. Aí, quando deu... Que avião? Avião, não. Helicóptero. Do cantor Gabriel Diniz, quando ele faleceu. Ele tinha apenas um motor. Era um monomotor. Aí, quando deu problema no motor, não tinha outro para substituir. Normalmente, os aviões, esses aviões maiores, eles possuem dois ou mais motores. Caso tenha... Caso dê problema em algum motor, tem outro para substituir. Professora, quando o helicóptero tem mais de dois motores, como que se chama o nome? Na verdade, eu não sei se eles... Mas eu não sei se eles dão esse nome ao... Deixa eu pesquisar aqui se chamam de bimotor. 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 É, chama de bimotor. Chama. Se chama assim. Então, tem o monomotor e o bimotor. Dezena. Dezena é o mesmo... Dez. 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 Centenário. Sei. Tenho. Tenta campeão. Tenta. Quarto lugar. Quarenta. Bicampeão. Tricampeão. Quatro. Quarenta. Quatro. 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 Quarto lugar. Quarto. Penta. Penta é quatro. Quarto. Tem? É oito, eu acho. É oito. Oito. É sete. Não. É nove. Quatro. Penta. O Brasil já foi penta. O Brasil já foi penta campeão. Não faço ideia do que você já disse. É. Dá, Dicas. Dá, Dicas. Você não fala a resposta, Dicas. O Gustavo disse que é cinco. O Gustavo disse que é cinco. É cinco. Quem assiste muito futebol, quem assiste muito ao futebol, sabe. Penta. Nunca vi um jogo de futebol na minha vida porque eu gosto de chá. Eu gosto de jogar, se eu não gosto de assistir. Então, o penta campeão é o que ganhou cinco vezes. Vezes. Quem ganhou cinco vezes é penta campeão. Quem ganhou seis vezes? Penta campeão. HECSA. 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 Quem ganhou oito vezes? OCTA. 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 OCTA campeão. OCTA campeão. OCTA campeão. É. Então, B. Campeão. tricampeão quem ganhou quatro? quadro quadricampeão tetra tetracampeão gente, vocês sabem como é o nome da mãe vocês sabem como é o nome da nossa da mãe da bisavó que nós chamamos de tataravó é trisavó não trisavó é trisavó trisavó e você sabe qual é o nome do seu trisavô? não é assim, professora, eu não chamo do meu paravó nem do meu bisavó nem da minha avó eu só sei que eu chamo eles de bibi e aí quem sabe dizer? eu não deixa eu ver trivô trivô tataravô tataravô coloquei aqui errado deixa eu puxar acanjavô tataravô 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 eu não dei o que alguém que falava acanjavô acanjavô sei lá como é deixa eu mostrar pra vocês é tataravô tem tataravô ó, primeiro nós temos mãe vamos usar como o sol do feminino aqui mãe a mãe da sua mãe é o que sua? avó 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 a mãe da sua avó bisavó 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 a mãe da sua bisavó tataravô trisavó tataravó ou trisavó 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 é, isso daí eu vi os dois e a mãe da sua trisavó ou tataravó tataravó quadrisavó quadrisavó tataravó quadrisavó quadrisavó tetravó tetravó professora, eu falei tetravó mais de duas vezes não vem não, meu bem tetravó ou quadrivó quatro quatro tetra tetravó por que ninguém sabe muito isso aqui? porque ninguém tem ninguém tem uma tetravó eu tenho uma tetra mãe da sua tataravó é só que ela mora no ano passado tem como eu já conheci gente que conheceu a tataravó é muito raro gente mas já conheceu agora tetravó é impossível eu tenho uma tataravó viva ainda 103 anos sério? a minha bisavó eu não tinha 10 anos mais ou menos minha bisavó eu fui na casa dela nesse instante que eu tava de carro sério? sério, tia que legal acho que um dia que tu tinha hiper legal o exame do teu pai eu tinha uma bisavó que era mais ou menos no ano de 2017 e 18 porque ela tinha 110 mais ou menos pois é vamos focar vamos voltar são penta são 5 binóculo 2 também binóculo alguém sabe o que é um binóculo? um binóculo é porque tem duas leves você coloca ele é um óculos de melhorar e é bi professora é assim não tem o binóculo? não tem o binóculo? antigamente eles usavam é meio um binóculo antigo que eles usavam porque eles só tinham uma lente que você ficava a ele aí tem um dia atualmente que você pode ver com os dois é bi porque tem duas lentes você pode enxergar com os dois olhos simplificando é um óculos onde você não consegue ver onde você não consegue ver com o seu olho é é aquele que você usa que o pessoal do exército usa bastante é onde as pessoas o meu tio ele tinha um quando ele morava em Rio de Janeiro aí toda vez que ele vinha aqui pra o Nordeste eu já teve gente era muito bom o que ele tinha ele era um profissional dava pra enxergar muito longe com o binóculo é engraçado como uma lente né eu tenho um binóculo eu tenho um binóculo tem um alcance bem legal fazer a frequência viu aqui Ana Lívia Ana Lívia faltou Anderson eu tô presente professora demorou aqui Ana Lívia Anderson Anderson Emmanuel Emmanuel presente Emily presente Everton presente Felipe presente Gabriel Gustavo presente presente professora Jonathan Eloise presente Jonathan faltou Júlia Júlio Kauan Kevin Letícia Larissa gente ativem os áudios deixe pra ativar só na hora da frequência por favor forem dizer o nome de vocês Marcela presente Maria Eloísa Maria Fernanda presente Maria Letícia presente Marisabela Miguel presente Ishael Natanael presente Nivaldo Nívia presente Rian presente Sara Thalisson Thiago presente João Paulo Raelane Raelane então faltaram a aula de a Larissa professora 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 o áudio travou João Paulo tá presente tá tudo certo então faltaram a aula de língua portuguesa Anderson Jonathan Júlio Júlia Cauã Kevin Letícia Maria Eloísa Marisabela Natanael Nivaldo Sara e Thalisson Pronto acho que foram esses mesmo viu gente vou finalizar a aula vou finalizar a aula e amanhã faremos a atividade juntos não precisa não fazer em casa certo tchau tchau